Oi Indignadians, se vocês são tão fãs de Gravity Falls quanto eu, vocês já entenderam que esse vídeo é sobre um dos melhores conteúdos já feitos de Gravity Falls, que é o quadrinho Lendas Perdidas. Lendas Perdidas é, com certeza, a melhor história de Gravity Falls que eu já li, e hoje eu vou contar tudinho pra vocês sobre ela, mas sem spoilers. Antes de começar, eu queria dizer que o livro já tá disponível em português, como vocês podem ver aqui, está em português, mas deve estar invertido, mas enfim, e eu vou deixar o link pra quem quiser comprar aqui na descrição. Mas vamos lá. Esse livro traz quatro histórias inéditas, algumas se passando durante o desenho, uma antes e uma depois. E ele é narrado por ninguém mais, ninguém menos, do que o Shmeblock. Como o Shmeblock pode narrar um livro inteiro, sendo que ele só fala o nome dele? Bom, é aqui que entra a primeira grande revelação, e isso não é um spoiler, porque é a premissa do livro, inclusive, ser mostrado já na primeira página. Mas, por motivos pelos quais eu não posso contar pra não ser muito spoiler, uma vez a cada mil anos o Shmeblock consegue falar normalmente. E por isso ele decidiu usar esse momento pra contar essas histórias pra gente. E aí eu queria fazer um comentário aqui com uma interpretação completamente minha, que pode não ser verdade, de que eu realmente acho que o Shmeblock, ele ao mesmo tempo representa a gente, né, o fandom, e o criador do desenho, o Alex Hirsch, que foi quem escreveu o livro. Pra começar, já na introdução da história, ele diz pra gente que ele vai mostrar esses acontecimentos, porque ele tem assuntos inacabados que gostaria que fossem resolvidos, e certas pessoas que deveriam ficar juntas romanticamente. Isso soa como qualquer pessoa que ele escreveu uma fanfic, mas também pode ser um jeito do próprio Alex estar dizendo pra gente que ele gostaria de ter contado essas histórias no desenho e acabou não tendo tempo ou algo do tipo. Tem muitas evidências ao longo do quadrinho sobre como o Alex realmente queria muito contar essas histórias, incluindo a personagem falando que agora que ela tá no quadrinho, ela pode ser violenta sem que isso gere repercussões. Então assim, parece um pouco um desabafo do próprio Alex sobre como ele era limitado pelas regras da televisão, sabe? E mais pro final do livro, o Shmeblock, ele fica falando sobre como ele gostaria que tivesse mais histórias de Reverie Fox. Talvez uma nova temporada, talvez uma minissérie, que são coisas que os fãs dizem muito, mas que o próprio Alex pode estar desabafando sobre como ele queria mais, meio que indiretamente pedindo pra Disney, sabe? Se a gente seguir essa ideia de Shmeblock, que é o Alex, talvez esse lance de só poder falar o que pensa a cada mil anos seja um lance de, tipo, a Disney só deixar ele falar o que ele pensa a cada mil anos, sabe? Bom, assim como os maiores mistérios de Reverie Fox, a gente provavelmente nunca vai ter resposta pra essa pergunta. Mas vamos começar a falar de cada uma das histórias e lembrando que vai ser sim spoilers. A primeira história se chama Em Cara e com certeza é a mais famosa das quatro. Isso porque é nessa história que a gente vê os easter eggs de The Owl House, e que fizeram as pessoas lá atrás teorizarem que as duas histórias passavam no mesmo universo. Eu sei que hoje a gente já tem muito mais provas do que disso, né? Tipo assim, já tá basicamente confirmado e um dia eu faço um vídeo resumindo tudo isso. Mas esse livro saiu antes mesmo de The Owl House lançar, então era uma época de muita teorização. Nessa história, a Pacifica sem querer acaba invocando um monstro que rouba o rosto da Mabel, e ela e o Deeper precisam sair numa aventura juntos pra recuperar ele. Deep Pacifica Shippers, essa história é pra vocês. Inclusive, eu acho que era ela que o Shimmer Block tava falando quando ele disse que tinha alguns casais que ele queria que ficassem junto romanticamente, porque assim, é uma história bem shippável. Mas outra coisa interessante desse conto é que nele a gente pode ver algumas páginas do Diário 1. Inclusive, o monstro que é a Pacifica em Vodka é desse diário, não do Diário 3. E eu não sei vocês, mas eu sempre quis saber o que tinha nos outros diários. Então foi legal ter, tipo, uma palhinha disso, sabe? Seguindo em frente, a gente tem o conto Confusão em Quadrinhos, no qual o Tivostene acaba preso numa história de quadrinhos, depois de jogar alguns quadrinhos do Sus dentro de um baú amaldiçoado. Os personagens, então, se juntam pra salvar o Stan, e nessa aventura eles vão passando por várias histórias diferentes, com traços e estilos de humor muito únicos. É muito divertido. Se você é muito fã de Tramonha Mônica e já leu A Fuga pelos Infinitos Gibis, ou A Volta aos Infinitos Gibis, é basicamente a mesma pegada, só que com o humor mais característico de Gravity Falls e mais quebra da Quarta Parede. A terceira história é com certeza a minha favorita. Ela se passa logo depois do final de Gravity Falls, quando os personagens estão fazendo como se fosse uma varredura na cidade pra ver se sobrou alguma criatura do caos extremamente perigosa antes que o Dipper e a Mabel vão embora. E assim, Gravity Falls teria o final perfeito. Eu não mudaria nada. Então, eu entendo que colocar essa história depois do Estranho Armageddon teria quebrado um pouco o clima que eles construíram ali. Mas eu gostei muito de ter visto essa história aqui. O que acontece é que a Mabel acabou sendo sugada por um buraco de minhoca e ela não vai parar num planeta em que existem incontáveis variantes de Mabel. Todas elas foram parar ali porque os universos tendem a agrupar as variantes perdidas no mesmo lugar. E assim, essa história foi tudo o que eu esperava que a série Loki fosse e não foi. É incrível ver todas as variantes da Mabel e todas as interações entre elas. E se eu falar mais que isso eu vou acabar dando spoiler? Então eu vou parar por aqui. Eu só queria dizer que essa história tem um desenvolvimento de personagem incrível pra Mabel, pro Stan e pro Ford. E eu acho que essa foi uma das coisas não resolvidas que o Chuck Mabel logo comentou. Porque depois que eu li eu fiquei, caraca, realmente faltou isso pros personagens no desenho, sabe? Por fim, o último conto traz uma aventura da infância do Stan e do Ford. Que é algo que eu tenho certeza que todo fã de Gravity Falls queria ver. As interações deles quando crianças são maravilhosas. E é muito legal ver onde eles começaram sabendo onde eles chegaram. E é justamente essa história que faz o Chuck Mabel logo insistir que a gente teria sim conteúdo pra novas coisas de Gravity Falls tendo os dois como protagonistas. Antes de encerrar, eu preciso dizer que o livro tem códigos espalhados, assim como aconteceu no desenho. Só que eu, incrivelmente, não consegui solucionar eles. Eu não sei se na versão em inglês é diferente, mas na versão que eu li, eu testei todas as cifras que são usadas em Gravity Falls e nenhuma batia com o que tava ali. Inclusive, o alfabeto de ideograma, se a gente seguir o que tá no site de Gravity Falls, ele não faz sentido nenhum. E se você tentar combinar ele com alguma das outras cifras, continua não fazendo sentido nenhum. E não, não é porque tá em inglês ou algo do tipo. É que as palavras só, sei lá, tipo, tem umas palavras que formam só coçantes e que mesmo se você usar as outras cifras pra decifrar ela, não encaixa. Então eu acabei pesquisando as respostas, os códigos, mas se alguém aí tiver a versão brasileira do caderno e tiver conseguido resolver por conta própria, por favor, me conta aqui nos comentários como você fez, ok? Enfim, essa foi minha review sem spoilers e eu queria saber o que vocês acharam. Pra quem não conhecia, vocês ficaram com vontade? Pra quem já leu, qual é a história favorita de vocês? Contem aqui pra mim nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível senador. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, cliquem em seja membro aqui embaixo. Hum, então quer dizer que você ficou até o final do vídeo. Meus parabéns! Por conta disso, você vai ganhar um presente, digamos assim. Tô passando pra avisar que eu estou sorteando um volume do Lendas Perdidas lá no meu Instagram, arroba indignada Ingrid. Então corram lá pra concorrer. Vocês podem ver todas as regras bonitinho lá no push. Falou?